Bom dia, primeiro ano! Eu vou propor a vocês hoje uma atividade prática na área de microbiologia, para a gente poder analisar algumas culturas bacterianas. Para isso, nós vamos usar copinho plástico, ou o que você tiver de plástico, de potinho, copos maiores, copo plástico, tá? Ou um potinho de plástico. Eu vou usar três, quatro, o quanto vocês quiserem estar fazendo de análise da coluna de bactéria. Então, um potinho plástico. Eu vou usar, pessoal, calda de carne, né? Eu comprei caldo de carne aqui em Nor. Ah, digamos, só tenho caldo de galinha, tá? Pode usar caldo de galinha. Eu usei caldo de carne, tá? Então, copinho, um recipiente plástico, caldo de carne. Gelatina sem sabor. Se não tiver sem sabor, usa com sabor mesmo. Eu prefiro ela sem sabor, porque eu consigo ver melhor as colunas de bactérias. Mas se você tiver com sabor em casa, prepara com sabor mesmo, tá? Eu usei sem sabor. E nós vamos trabalhar, pessoal, com cotonete também. Eu vou usar aqui uns três cotonetes. Como é que se dá o experimento? Primeira coisa, eu vou preparar a gelatina sem sabor, tá? Seguindo as instruções do rótulo. Igual tá aqui no rótulo, eu vou seguir as instruções e preparar a gelatina. Sem levar à geladeira. Eu preparo, eu vou deixar separado numa panelinha, numa vasilha. Depois, eu vou dissolver um tablete de caldo de carne em meio litro de água, mais ou menos. Então, pega lá o caldo de carne, coloca numa panela, num recipiente e vai dissolvendo, né? Até ele sumir por completo dentro dessa água, desse meio litro de água. Então, preparou o caldo de carne, preparou a gelatina, qual é o próximo passo? Eu vou pegar meio copo do caldo de carne que eu preparei na água e vou colocar dentro da gelatina que eu havia preparado anteriormente. Eu vou misturar. Vou mexer, vou agitar. Agito, agito, agito. Misturou? Eu vou colocar, pessoal, nesses copinhos. Então, pega lá a sua gelatina e coloca mais ou menos um dedinho da gelatina com caldo de carne aqui dentro. Coloque em quatro copinhos. Ou cinco, se você quiser, ou seis. Mas coloque em vários copinhos, tá? Mais ou menos um dedinho de gelatina, apenas. Colocar nos copinhos, eu vou levar à geladeira. Eu vou deixar na geladeira até a gelatina endurecer, ela ficar firme. Aí deixo lá algumas horas, ela vai ficar durinha. Ficou durinha? Eu vou tirar da geladeira e vou fazer o quê? Vou pegar com o cotonete, passar o cotonete na boca, na parte interna. Vou no copinho com gelatina, um dos copinhos, e vou passar o cotonete sujinho, com saliva, na superfície da gelatina. Passei. Passei, passei, passei. Descarto o cotonete. Rotulo o copinho. Boca, porque eu tirei a amostra da boca. E vou cobrir com plástico filme, aquele plástico fininho de embalar comida, embalar alimento. Eu vou cobrir com plástico filme. E vou reservar esse copinho. Vou pegar um outro copinho com gelatina, um outro cotonete, e vou pegar a amostra, sei lá, do chão do banheiro. Vou lá no chão do banheiro, vou esfregar o cotonete no chão do banheiro, bem esfregadinho. Vou pegar ele sujinho e vou passar na superfície dessa nova gelatina, nesse outro copinho. Passei, sujei. Vou descartar o cotonete. Vou rotular o chão do banheiro e vou cobrir com plástico filme também. Vou reservar o copinho. Vou pegar um outro copinho com gelatina, um outro cotonete, e vou pegar uma outra amostra de bactéria. Vou lá entre os meus dedos do pé, vou passar o cotonetezinho entre os dedos do pé, bem passadinho. Vou no copinho com gelatina, espalho as amostras de bactéria que a gente coletou em cima da gelatina. Espalhei, descarto o cotonete para pegar outro, coloco o dedo do pé e cubro com plástico filme e reservo também. E faço isso, pessoal, com o que vocês quiserem. Pegue a amostra do pneu do carro, do chão da garagem, sei lá, de um canto de porta, onde vocês quiserem. Cada copinho representa uma amostra de bactéria que eu vou pegar em uma região diferente, ok? Rotulei tudo. Eu fiz isso, ó. O que eu fiz? Eu coloquei aqui já a gelatina, já preparei tudinho, rotulei de onde eu tirei a minha amostra e coloquei o plástico filme e vou deixar aqui, ó, fora da geladeira por mais ou menos 3 a 5 dias em média, tá? E vou acompanhando todo dia, olhando todo dia o que está acontecendo ali dentro, ok? Pessoal, montem, por favor, quem puder. Acompanhem durante uma semana, mais ou menos, o que vai acontecendo aí dentro. E nós vamos trabalhar essa discussão na próxima aula, ok? Acompanhem durante uma semana.